Eu sou calmo, eu sou calma, eu controlo os meus pensamentos, eu tenho uma mente calma, a minha mente só foca no lado positivo das coisas, eu aceito tudo o que acontece e fico em paz com isso, eu sou um com o todo e me conecto com tudo que existe, eu sou uma pessoa de amor e paz, eu entendo e aceito tudo o que acontece na minha vida, Deus é muito bom comigo e nunca me desamparou, não há porque eu me preocupar, eu vivo a vida apreciando as coisas boas, eu agradeço o tempo todo pela vida que eu tenho, eu agradeço pela mente calma e tranquila que eu tenho, eu sou uma pessoa calma, minha mente é calma e sou eu que controla os meus pensamentos, por isso eu só penso em coisas boas. Eu sou calmo, eu sou calma, eu controlo os meus pensamentos, eu tenho uma mente calma, a minha mente só foca no lado positivo das coisas, eu aceito tudo o que acontece e fico em paz com isso, eu sou um com o todo e me conecto com tudo que existe, eu sou uma pessoa de amor e paz, eu entendo e aceito tudo o que acontece na minha vida, Deus é muito bom comigo e nunca me desamparou, não há porque eu me preocupar, eu vivo a vida apreciando as coisas boas, eu agradeço o tempo todo pela vida que eu tenho, eu agradeço pela mente calma e tranquila que eu tenho, eu sou uma pessoa calma, minha mente calma e sou eu que controlo os meus pensamentos, por isso eu só penso em coisas boas. Eu sou calmo, eu sou calma, eu controlo os meus pensamentos, eu tenho uma mente calma, a minha mente só foca no lado positivo das coisas, eu aceito tudo o que acontece e fico em paz com isso, eu sou um com o todo e me conecto com tudo que existe, eu sou uma pessoa de amor e paz, eu entendo e aceito tudo o que acontece que acontece na minha vida, Deus é muito bom comigo e nunca me desamparou, não há porque eu me preocupar, eu vivo a vida apreciando as coisas boas, eu agradeço o tempo todo pela vida que eu tenho, eu agradeço pela mente calma e tranquila Eu sou uma pessoa calma e sou eu que controlo os meus pensamentos, por isso eu só penso em coisas boas Eu sou calma, eu sou calma, eu controlo os meus pensamentos, eu tenho uma mente calma, a minha mente só foca no lado positivo das coisas, eu aceito tudo o que acontece e fico em paz com isso, eu sou um com o todo E me conecto com tudo o que existe, eu sou uma pessoa de amor e paz, eu entendo e aceito tudo o que acontece na minha vida, Deus é muito bom comigo e nunca me desamparou Não há porque eu me preocupar, eu vivo a vida apreciando as coisas boas, eu agradeço o tempo todo pela vida que eu tenho, eu agradeço pela mente calma e tranquila que eu tenho Eu sou uma pessoa calma, eu sou uma pessoa calma, minha mente calma e sou eu que controlo os meus pensamentos, por isso eu só penso em coisas boas Eu sou calma, eu sou calma, eu sou calma, eu controlo os meus pensamentos, eu tenho uma mente calma, a minha mente só foca no lado positivo das coisas, eu aceito tudo o que acontece e fico em paz com isso Eu sou um com o todo, eu sou um com o todo e me conecto com tudo o que existe, eu sou uma pessoa de amor e paz, eu entendo e aceito tudo o que acontece na minha vida Deus é muito bom comigo e nunca me desamparou, não há porque eu me preocupar, eu vivo a vida apreciando as coisas boas, eu agradeço o tempo todo pela vida que eu tenho Eu agradeço pela mente calma e tranquila que eu tenho, eu sou uma pessoa calma, minha mente é calma e sou eu que controlo os meus pensamentos, por isso eu só penso em coisas boas Eu sou calma, eu sou calma, eu sou calma, eu controlo os meus pensamentos, eu tenho uma mente calma, a minha mente só foca no lado positivo das coisas Eu aceito tudo o que acontece e fico em paz com isso, eu sou um com o todo e me conecto com tudo o que existe, eu sou uma pessoa de amor e paz Eu entendo e aceito tudo o que acontece na minha vida, Deus é muito bom comigo e nunca me desamparou, não há porque eu me preocupar, eu vivo a vida apreciando as coisas boas Eu agradeço o tempo todo pela vida que eu tenho, eu agradeço pela mente calma e tranquila que eu tenho, eu sou uma pessoa calma, minha mente é calma e sou eu que controlo os meus pensamentos, por isso eu só penso em coisas boas Eu sou calma, eu sou calma, eu sou calma, eu controlo os meus pensamentos, eu tenho uma mente calma, a minha mente só foca no lado positivo das coisas Eu aceito tudo o que acontece e fico em paz com isso, eu sou um com o todo e me conecto com tudo o que existe, eu sou uma pessoa de amor e paz Eu entendo e aceito tudo o que acontece na minha vida, Deus é muito bom comigo e nunca me desamparou, não há porque eu me preocupar, eu vivo a vida apreciando as coisas boas Eu agradeço o tempo todo pela vida que eu tenho, eu agradeço pela mente calma e tranquila que eu tenho, eu sou uma pessoa calma, minha mente é calma e sou eu que controlo os meus pensamentos, por isso eu só penso em coisas boas Eu sou calma, eu sou calma, eu sou calma, eu controlo os meus pensamentos, eu tenho uma mente calma, a minha mente só foca no lado positivo das coisas Eu aceito tudo o que acontece e fico em paz com isso, eu sou um com o todo e me conecto com tudo o que existe, eu sou uma pessoa de amor e paz Eu entendo e aceito tudo o que acontece na minha vida, Deus é muito bom comigo e nunca me desamparou Não há porque eu me preocupar, eu vivo a vida apreciando as coisas boas, eu agradeço o tempo todo pela vida que eu tenho, eu agradeço pela mente calma e tranquila que eu tenho Eu sou uma pessoa calma, eu sou uma pessoa calma e sou eu que controlo os meus pensamentos, por isso eu só penso em coisas boas Eu sou calma, eu sou calma, eu sou calma, eu controlo os meus pensamentos, eu tenho uma mente calma, a minha mente só foca no lado positivo das coisas Eu aceito tudo o que acontece e fico em paz com isso, eu sou um com o todo e me conecto com tudo o que existe, eu sou uma pessoa de amor e paz Eu entendo e aceito tudo o que acontece na minha vida, Deus é muito bom comigo e nunca me desamparou Não há porque eu me preocupar, eu vivo a vida apreciando as coisas boas, eu agradeço o tempo todo pela vida que eu tenho, eu agradeço pela mente calma e tranquila que eu tenho Eu sou uma pessoa calma, eu sou uma pessoa calma, minha mente calma e sou eu que controlo os meus pensamentos, por isso eu só penso em coisas boas Eu sou calma, eu sou calma, eu sou calma, eu controlo os meus pensamentos, eu tenho uma mente calma, a minha mente só foca no lado positivo das coisas Eu aceito tudo o que acontece e fico em paz com isso, eu sou um com o todo e me conecto com tudo o que existe, eu sou uma pessoa de amor e paz Eu entendo e aceito tudo o que acontece na minha vida, Deus é muito bom comigo e nunca me desamparou Não há porque eu me preocupar, eu vivo a vida apreciando as coisas boas, eu agradeço o tempo todo pela vida que eu tenho Eu agradeço pela mente calma e tranquila que eu tenho, eu sou uma pessoa calma, minha mente é calma e sou eu que controlo os meus pensamentos, por isso eu só penso em coisas boas Eu sou calma, eu sou calma, eu sou calma, eu controlo os meus pensamentos, eu tenho uma mente calma, a minha mente só foca no lado positivo das coisas Eu aceito tudo o que acontece e fico em paz com isso, eu sou um com o todo e me conecto com tudo o que existe, eu sou uma pessoa de amor e paz Eu entendo e aceito tudo o que acontece na minha vida, Deus é muito bom comigo e nunca me desamparou Não há porque eu me preocupar, eu vivo a vida apreciando as coisas boas, eu agradeço o tempo todo pela vida que eu tenho, eu agradeço pela mente calma e tranquila que eu tenho Eu sou uma pessoa calma, eu sou uma pessoa calma, minha mente calma